Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido, eu vim trazer para vocês mais um vídeo sobre o Makeup Hair, o projeto Rapunzel. Para quem aí está me acompanhando nesse processo, já sabe que eu comecei o mês passado, o mês retrasado, mês passado, eu fiz o mês, dia 24, que eu comecei a tomar o Makeup Remax. Já terminei, tá aqui ó, vazia, vou pegar isso para vocês. Tomei todo, tá? Só que ia acabando e eu ia jogando fora, só ficou essa última aqui. E agora eu vou começar uma nova caixa, que aí é o meu segundo mês. Tá aí, eu comecei, tomei o meu primeiro comprimido hoje. Tá aqui ó. Vai, pega aqui. Três vagizinhas aqui ó. Aí eu tomei o primeiro hoje, tá? E do dia 24 para cá, hoje é dia 9 de fevereiro, faz 16 dias que eu parei de tomar e tô começando hoje. Então tá aqui ó, para vocês verem. Duas caixas, tá? Essa daqui eu já terminei e essa daqui eu vou começar, tá bom? Para quem não acompanhou os outros vídeos, eu peço a vocês que vocês assistam para vocês verem. Eu tô tomando o Makeup com intuito de crescimento, fortalecimento. E também para que ele, é, ele promete também encorpar os fios, né? Dar volume nos fios, coisa que eu não tenho, que eu não tinha, né? E agora eu tô começando a ver. Então, junto com ele, eu tô usando também outros produtos, mas mais para tratamento, tá? Com o intuito mais de tratar ele, fortalecer mais. Aqui algumas coisas para vocês que vêm. Esse daqui é o folhetozinho que vem dentro da caixa. E aqui no folheto tá dizendo que ele dá mais força, mais brilho, mais volume, mais crescimento e mais vitalidade. Ele contém cistina e eucistina. Eu acho que é elecistina. Ele contém colágeno hidrolisado, biotina e pirodoxina e vitamina B6 e zinco, tá? Então, vem um folhetozinho dentro dele. Ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ele serve tanto para homem quanto para mulher, tá? E você tomar uma cápsula por dia. Mais força para cabelos e unha. Deixa seus cabelos menos quebradiços. Nutre o cabelo danificado e sem vida. Estimula o crescimento dos fios. Diminui a queda. Aumenta o volume dos fios. É indicado para homens e mulheres, tá? O que eu senti na primeira caixa? Eu estou sentindo que realmente meu cabelo, ele deu mais volume. Coisa que eu não estava sentindo. Ele era bem fininho, bem mufindo. Bem mufindo mesmo essa parte loira aqui. Eu estou sentindo ele mais volumoso, mais grosso. Está mais bem hidratado. Está vendo? Senti também muita oleosidade no rosto. Minha oleosidade aumentou demais. A oleosidade também no cabelo me aumentou. E quanto às minhas unhas, elas permanecem do mesmo jeito, ó. Curtinhas. E se elas crescem um pouquinho, eu não sinto que elas fortificam. Mas quanto ao cabelo, eu gostei sim. Vi diferença. De uma caixa que eu tomei no primeiro vídeo. Quando eu comecei, antes de tomar a primeira caixa, eu estava com 13 centímetros. E quando eu terminei, eu ganhei aí 2 centímetros de crescimento. Foi para 15 centímetros. E agora eu estou iniciando a segunda caixa. E vamos ver aí no que vai dar. O tratamento é de 3 meses. E eu vou fazer o tratamento completo. E vou seguindo aí, gravando o vídeo para vocês. E fazendo, e medindo aí com vocês, para vocês verem e acompanhar. Quando eu terminar essa caixa aqui de 30 comprimidos, eu volto, gravo um novo vídeo. Para a gente medir. E já começa iniciando a outra caixa. Certo? Se inscrever no canal. Deixar o seu joinha. Clicar no sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E deixar aquele like aí para ajudar o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!